Chegou o momento do esporte, quem fala pra gente hoje é o Eric Oliveira. Muito bem, Leandro. Boa terça-feira pra ti e pra todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Notícias. Nós começamos hoje falando sobre Rally, porque daqui a pouquinho nós teremos o encerramento da temporada 2021 com o Erechim Rally Brasil. Tá todo mundo na expectativa, nós começamos a voltar com todos os eventos com aquela possibilidade de ter grande público, presença de espectadores quase que em sua totalidade em todos os eventos esportivos e o Rally não vai ser diferente, o pessoal tá muito ansioso e olha só, os irmãos Sartori venceram o Rally em campo magro, mais ou menos dando uma palhinha do que vai ser o Erechim Rally Brasil. Confira. A dupla erichinense dos irmãos Juliano e Rafael Sartori conseguiram desbancar o favoritismo de Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmuti e venceram a etapa do Campeonato Brasileiro de Campo Magro no último fim de semana. Os Sartori venceram também a categoria 4x4, com o melhor tempo nas especiais. Quem também venceu as duas provas do dia foi o catarinense Rafael Túlio, que andou com o navegador paranaense Sandro Maestrelli. Eles competem pela categoria Rally 4, dos carros 4x2. Já na categoria Rally 5, 4x2, teve dois vencedores diferentes durante o dia, embora ambas as duplas são do Rio Grande do Sul. Na primeira prova do dia, Evandro Carboneiro e Juliano Gracioli levaram a melhor. Eles lideram o campeonato na categoria. Já na segunda corrida, vitória de Elton Paukevich e Cássio Navarini. O campeonato brasileiro vai encerrar a temporada em Erechim, entre os dias 11 e 12 de dezembro, definindo todos os campeões de 2021. Muito bem, Leandro. E para falar sobre Erechim, que recebe grandes competições, eu não posso deixar de falar sobre a Liga Gaúcha de Futsal, Gauchão de Futsal, que dessa vez tem jogo importantíssimo aqui em Erechim, do Atlântico, que jogou no final de semana, venceu o time da EMF de Amaral e agora recebe aqui em Erechim o jogo da volta das quartas de final contra a EMF. O Atlântico precisa apenas empatar, que já consegue garantir vaga semifinal. Mas, claro que todo mundo imagina que o Atlântico vai vencer. É uma campanha que tem 100% de aproveitamento. O técnico Tiago Raup tem montado uma equipe que tem um poderio. Quando tem o fator local, quando tem a sua torcida apoiando o time, com certeza o time do técnico Tiago Raup tem muitas virtudes que fazem com que seja quase imbatível jogando em casa. Eu imagino e até aposto em uma vitória hoje do Atlântico, até com uma certa tranquilidade. Não tenho dúvida que a EMF vai tentar utilizar o goleiro linha em alguma porcentagem do jogo, porque precisa vencer. E é bom lembrar também que a Liga Gaúcha, diferente da Liga Nacional, na prorrogação não tem vantagem para nenhum dos dois lados. Ou seja, se a EMF vencer no tempo normal, na prorrogação o empate leva o jogo para os pênaltis. Então essa vantagem que o Atlântico tem, ela não é tão grande assim, não é tão significativa. Apesar daquilo que eu falei, e reitero, o Atlântico quando joga aqui no Caldeirão do Galo tem sido quase que imbatível. Quem falou foi o técnico Tiago Raup, que fez uma análise do primeiro jogo e também já projetou o jogo da volta contra o time marauense. A sequência de gols marcados que a gente vem fazendo no Campeonato Gaúcha é muito importante porque nos dá uma tranquilidade sempre nos finais das partidas não sofrer tanto. O nosso suporte proporciona isso, o goleiro linha e uma série de mudanças ao longo da partida. E a gente conseguindo abrir assim, normalmente as equipes desistem de colocar isso nos deixam felizes porque nos desgastam menos ao longo dos jogos. Sabemos também que a sequência é dura, só o jogo decisivo daqui para frente. Eu espero que a gente consiga dar uma sequência aí para que a nossa temporada termine da melhor maneira possível, que é com o título que a gente mais quer. E Leandro, o fixo Grilo, que é uma das lideranças do grupo nessa temporada 2021, falou sobre virar a página, né? Virar a página depois do tropeço diante da CBF. Toda aquela história que foi, o Atlântico jogou o primeiro jogo, foi uma partida exuberante do Atlântico no primeiro jogo e no jogo da volta o Atlântico jogou melhor que a CBF. Mas o futsal e o esporte é assim. E o fixo Grilo, ele fez uma convocação para a torcida, que agora, com a possibilidade de colocar a casa cheia no Caldeirão do Galo, convidou o torcedor para estar presente no jogo de hoje à noite, que começa às 20 horas. Bom, a gente conseguiu uma boa vantagem na primeira partida lá contra a IMF, né? Sabe que não tem nada definido ainda, mas com essa vantagem de ver jogado em casa, fazendo o Caldeirão, sabe da nossa força, está preparado para isso. Então, espero conseguir essa vaga para as semifinais e também convocar todo o torcedor do Atlântico para comparecer, para nos empurrar. Falta pouco, a gente vai em busca desse título gaúcho. Então, a gente conta muito com o apoio deles para que eles compareçam e ajudem nós a conseguir esse objetivo. O jogo hoje, então, acontece às 20 horas. Caldeirão do Galo, Atlântico encarando a IMF. O Ipiranga, do outro lado, agora já com algumas peças que já começam a se confirmar. O Alain Goleiro deve permanecer mais uma temporada. Ele esteve presente nas últimas temporadas em que o Ipiranga teve essas campanhas recentes que foram exitosas, como o próprio Adilson fala. Foram campanhas que tiveram sucesso, fazendo uma análise geral. O Alain fica. Nós começamos agora a pensar nas novas peças, mas esperando algo oficial do clube, por mais que haja especulações. O Ipiranga realizou uma doação, uma ação social e uma doação de alimentos para a Associação Beneficiente, recriando vida. Veja. Na manhã do último sábado, a diretoria social do Ipiranga, acompanhada de diretores, funcionários e colaboradores, esteve na Associação Recriando a Vida, no bairro Presidente Vargas, onde realizou uma ação social. O clube entregou cerca de 80 sacolas com produtos Ipiranga, doces e sorvetes para as crianças atendidas pela entidade. O mascote Canarinho interagiu com as crianças, levando diversão e alegria. A ação teve o apoio da empresa Berbal, Doce e Mandubi, e contou com recursos arrecadados com torcedores, diretores, cônsules e conselheiros do clube. É isso aí, Leandro. Nessa semana, possivelmente, nós teremos já novas informações sobre o Ipiranga, com certeza tentando saber algo do que pode dizer para nós o técnico do Ipiranga, que vai ter uma missão difícil no ano que vem para tentar repetir ou até fazer algo melhor do que fez o Júnior Rocha nessa temporada. Eu falei enquanto o Júnior estava aqui e analisando, fazendo uma observação do Campeonato Estadual do Ipiranga e também do Campeonato Brasileiro, que o técnico Júnior Rocha fez um trabalho que, na minha opinião, foi o melhor que eu vi. Aí eu posso me escorar, como não tenho muito tempo, não tenho muito tempo olhando e trabalhando em cima do Ipiranga, então eu posso dizer com tranquilidade, mas pelo menos que eu vi, o técnico Júnior Rocha fez um grande trabalho, um trabalho que, por muito pouco, não faltou aquela cereja no bolo, que seria o acesso à série B, e o técnico Luizinho Vieira vai ter uma grande responsabilidade. Nós esperamos, nessa semana, quem sabe, ouvir uma palavra do novo técnico, do novo executivo de futebol e também já começar a modelar, a modelar, a moldar o plantel, o elenco, que vai ser, sim, esse, o grande responsável por colocar o Ipiranga lá em cima, mais uma vez, no topo, como foi nessa temporada que passou. Muito bem, Leandro, nós tivemos ontem, na segunda-feira, grandes informações, informações e informações delicadas vindas de Porto Alegre, porque o Grêmio, em uma situação desesperadora, já com a iminência do rebaixamento, seu terceiro na história, ontem, o vice-presidente de futebol, confirmando todas as informações que foram vazadas no final de semana pela imprensa da capital, de que o Grêmio faria uma lista com 23 jogadores para fazer uma concentração prolongada nesses próximos 10, 11 dias, para realizar as últimas três partidas, o Denis Abraão tirou do grupo sete jogadores. E ontem, ele confirmou, em entrevista coletiva, o nome de sete atletas que deixam o Grêmio e explicou por que cada um está saindo. Isso eu acho até admirável, porque ele foi sincero. E, entre eles, o GPR. Vamos ouvir o que disse Denis Abraão. Primeiro, é verdade que sete jogadores foram dispensados, digamos assim, alguns de férias, outros já machucados, outros já querendo sair, e a grande maioria, quase na sua totalidade, os jogadores já estavam com a cabeça em outro lugar, já estavam pensando em suas férias. E tudo isso, com o passar do tempo, e a bem da verdade, eu tenho que colocar para vocês, que nós estamos aqui há 45 dias, e a gente vem sentindo o ambiente diariamente, e, com certeza, a derrota da Bahia aflorou em mim uma série de situações que me constrangeram. Eu vou, como sempre, ser muito verdadeiro. Eu, mesmo sendo o vice-presidente do futebol do Grêmio, eu assisto todos os jogos como torcedor. Na Bahia, eu sequer falei. Na Bahia, eu sequer levantei da minha cadeira na primeira meia hora. Esse fato não tinha acontecido na minha vida de torcedor ainda. E eu continuo sendo torcedor do Grêmio. Eu estou vice-presidente de futebol. Em função de tudo isso, já na sexta-feira, na Bahia, me reuni com o Diego, que é o nosso diretor executivo, com o Marcelo, que é o nosso coordenador técnico, com o meu parceiro, amigo, leal diretor Sérgio Vázquez, o nosso incansável presidente. E eu comecei a colocar o melhor. Nós começamos, nós, aqui no Grêmio, somos nós, ganhamos, nós, perdemos, nós, empatamos, nós, decididos. Mas eu não me furto, como vice-presidente de futebol, de assumir a responsabilidade de tudo. Em nenhum momento vou fugir da minha responsabilidade. Sete jogadores hoje saíram do elenco. Cito, Léo Gomes, o Guedes, Paulo Miranda, Jean-Pierre, Léo Pereira, Everton e Luiz Fernando. Não continuarão conosco até o final da temporada de 2021. O elenco fica com 25 jogadores, que é o número que o treinador me pediu, para trabalhar esses últimos três jogos que restam, para nós sairmos dessa zona infernal e tentar nos manter na zona que nós tenhamos que respeitar com dignidade a história do Grêmio Futebol Porto Alegreza. E é dessa forma que nós tomamos essa decisão. Não que sejam eles culpados de alguma coisa. Culpados somos todos nós. Mas foi uma decisão que antes, tarde do que mais tarde. Este foi o momento que eu entendi necessário e suficiente para fazer o que tinha que ser feito. Está aí a palavra do vice-presidente de futebol, Denis Abraão, entre os nomes Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz Fernando, Everton Cardoso, Guilherme Guedes, Paulo Miranda e Jean-Pierre. Aliás, quando o Denis Abraão falou sobre o Jean-Pierre, ele queimou o jogador, ele falou que o Jean-Pierre estava sem nenhum... O comprometimento do Jean-Pierre é questionável. Isso gerou muitas discussões em cima do Jean-Pierre, que é um jogador que, no meu entendimento, tem sim uma primazia técnica, ele tem o refino técnico, que isso de longe todo mundo dizia. O Jean-Pierre, por vários momentos, chegou a ser um dos principais nomes vindos da base do Grêmio, da cria da base do Grêmio. E ele vinha tendo um papel, até mesmo como protagonista do Grêmio, um jovem que teria um futuro muito promissor, mas é fato que o Jean-Pierre nunca deu essa resposta. E o Denis Abraão usa, abre aspas, ele não está afim. Então, o Denis Abraão, e assim, todo mundo tem falado isso, e eu vou de encontro às falas da imprensa, da Capital, porque eu não lembro, pelo menos, de ter visto um dirigente falar com tanta sinceridade sobre um jogador, por mais que a falta de comprometimento, ela seja muito comum no futebol. E o Jean-Pierre não deu essa resposta para a torcida do Grêmio, por mais que se gere um olhar um tanto quanto diferente para a tomada de decisão que fez o Grêmio, e a torcida pode até achar que isso foi algo que possa trazer alguma mudança para o ambiente do Grêmio, algum recado para o vestiário, olha, estamos mandando embora. Eu, com sinceridade, sinceramente, eu acho que isso não faz absolutamente a mínima diferença. O Grêmio precisava tocar na ferida, e não tocou na ferida, dispensou jogadores que nem estavam sendo relacionados, apenas adiantou um processo, que era dispensar jogadores que não tinham nenhuma contribuição para o Grêmio. O GPR tinha entrado, mas entrado em um ou dois jogos, e também não fazia a mínima diferença o GPR estar junto com o grupo ou não. Daí ele vai lá e dispensa o Luiz Fernando, o Guilherme Guedes, de jogadores que já estavam escanteados. Então, aquela história do mudar, não mudando, é exatamente isso que se confirma. É ter um paciente em estado terminal, essa tese não é minha, mas eu me coloco na condição que vai de encontro a essa tese, que é paciente em estado terminal sendo tratado com aspirina. E o próprio técnico Luiz Felipe Scolari já tinha dito de forma explícita informações que vazaram e que vieram a se confirmar posteriormente. O Grêmio preferiu, ao invés de casca fora, e esse é o termo do futebol, tirar fora, mandar embora, desassociar do clube jogadores que o Felipão tinha pedido, no caso Diego Souza e Rafinha, e a direção do Grêmio se omitiu e disse, não, nós não vamos tirar esses jogadores, nós vamos prestigiar o grupo. E quem eles tiraram foi o Luiz Felipe Scolari. E tardaram a tomar essa decisão, que até eu acho que foi correta. O Grêmio tinha mesmo que tirar alguns jogadores do seu grupo, mas tardou em fazê-lo. O Grêmio tardou em fazê-lo. E agora, se isso vai gerar alguma repercussão interna, porque o externo não interessa agora o que a torcida vai achar, o que a imprensa vai achar. Eu falo da repercussão interna. Se isso vai trazer alguma mudança de ânimo, eu pelo menos não acredito. Porque o próprio Denis expôs isso. O próprio Denis exprimiu isso. Nós falamos, nós, da direção do Departamento de Futebol, da Comissão Técnica, nós falamos para esse grupo. E eles não se indignaram, não falaram nada. Estiveram no jogo contra o Bahia, claramente em campo, se viu um time que aceitou passivamente tudo o que aconteceu. E é o Grêmio que agora tem como reflexo a terceira descida para a terceira divisão, a terceira mancha na sua história do clube, e parece que o diagnóstico da direção tardou em ser feito. E eu não sei se eles têm todo esse diagnóstico, porque tardaram em tomar decisões. O Grêmio, pelo menos, conseguiu reverter, junto com o STJD, aquela punição para a torcida, em toda aquela confusão, aquela barbeiragem que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, pelo menos o Grêmio conseguiu reverter e deve ter torcida contra o São Paulo. A não ser, com exceção da Geraldo Grêmio, que vai estar proibida de colocar torcidas no local em que fica posicionada a Geraldo Grêmio, mas ao redor, na arena, a torcida está permitida a entrada no jogo contra o São Paulo. Então, o Grêmio vai ter que se apegar ao imponderável. Em um quadro praticamente irreversível, e o Grêmio tenta o que agora eu compactuo como um milagre. Muito bem, Leandro, o Internacional, que agora tem uma discussão, que ela é muito pertinente, que é quem deve ser o novo técnico do Internacional. É isso mesmo, porque o Diego Aguirre já mostrou que bateu no teto. E é bom para quem acompanha futebol, porque eu uso esse termo, porque é exatamente isso. O Diego Aguirre mostrou uma insuficiência, porque, em outra ocasião que ele estava aqui, em 2015, ele tinha conseguido ter sucesso, apesar de não ter conquistado a Libertadores, chegou até uma semifinal, tinha tido uma regularidade no seu trabalho, o que não conseguiu até então. Diego Aguirre está, e isso são informações internas vindas da capital, que o Diego Aguirre está em uma situação que é quase que insustentável, não deu a resposta, e a direção já pensa em um novo nome. Se vai ser o Eduardo Cudê, eu não acredito. O Eduardo Cudê disse, até em coletiva, lá na Espanha, tem o contrato até 2024. Todo mundo sabe que o Eduardo Cudê pega trabalho e, no meio do caminho, para ele isso não faz tanta diferença, porque ele estava no Internacional e foi comandar o Celta. Mas, pelo que foi essa temporada, 2021, eu imagino que Alessandro Barcelos não iria se arriscar em colocar Eduardo Cudê, que tem uma parte da torcida que o aprecia, e outra parte da torcida que não pode nem ver o Eduardo Cudê na frente, pelo trabalho que fez aqui. Não ganhou nenhum Grenal e, para mim, fez um trabalho que eu compactuo como um trabalho sem lá grande resolução em campo. E o Inter carece de títulos. E, até nessas próximas rodadas, o Inter tem que fazer de tudo a obrigação para conquistar uma vaga na Libertadores, mesmo que seja de forma preliminar. Por mais que alguns torcedores queiram, não, vamos jogar a Sul-Americana com chance de ganhar, e aí eu vou de encontro ao que diz Paulo Brax, CEO Executivo de Futebol do Clube. Não podemos apequenar o Internacional. Muito bem, Leandro, eu conversei com um atleta de Erechim, que foi aprovado para as categorias de base do Atlético Mineiro. Esse mesmo que vai ser campeão nacional do Campeonato Brasileiro. E o Henrique Noronha foi aprovado e, a partir do ano que vem, começa nas categorias Sub-12 a estar junto do CT Cidade do Galo vestindo as cores do Galo Mineiro. Confira. Muito boa tarde, amigos. Que as categorias de base são a porta inicial para o futebol profissional, isso todo mundo já sabe. Mas, normalmente, lá no Sub-15, no Sub-17, não no Sub-11, no Sub-12. Hoje nós estamos aqui com uma exceção. Ao meu lado esquerdo, o Pedro Noronha, que é professor do Colégio São José e é pai do Henrique, aqui na minha direita, que esse aqui é mini-crack, esse aqui é crack mesmo. E que foi aprovado para, no ano que vem, no ano de 2022, integrar as categorias de base do Atlético Mineiro. Esse mesmo, que daqui a pouco vai comemorar o título do Campeonato Nacional, já está praticamente com uma mão na taça. E no ano que vem, o Noronha já está até com a camisa do Galo Mineiro. Vai vestir a camisa do Galo na base, no Sub-11, no Sub-12. Nós estamos com uma grande expectativa, a comunidade do futebol. Há algum tempo já não tem nomes revelados que representem Erechim. E aqui eu quero dizer o tamanho e o que representa isso. Nós temos um Erechimense, um atleta que é daqui, agora, mesmo que ainda na base, lá em Minas Gerais, em BH. E nós desejamos todo o sucesso do mundo e numa caminhada que vai ser bastante difícil. Eu vou começar conversando contigo, Pedro, vestindo também, claro, a camisa do Colégio São José, Colégio Franciscano São José. Nós estamos falando aqui do colégio, aqui do gramado sintético do colégio. Eu queria uma primeira fala sobre como que foi essa ida até Minas Gerais para fazer esse teste com o Henrique. Que, querendo ou não, claro que se trabalha muito com atleta, mas pai é diferente, né? O negócio, eu imagino que o sonho de ver o filho sendo profissional é algo que mexe mesmo com a emoção. O que dá para dizer? Como é que foi esse processo da ida até lá e depois a notícia da aprovação? E agora também essa questão em sair de Erechim e ir para lá e por que não ver o filho virar profissional? Boa tarde, prazer estar falando contigo hoje. Boa tarde, primeiramente, muito obrigado, né? Jornal Bom Dia, por estar apresentando o nosso atleta Henrique Noronha. Queria agradecer também o Colégio Franciscano São José, o colégio aí onde eu trabalho, né? Também deu sempre todo o apoio aí para o nosso atleta. E, cara, a gente está muito feliz, é uma alegria enorme, a gente vem trabalhando com ele mais intensamente, né? Desde os seis anos, né? Então a gente sempre rodou o Brasil inteiro aí com ele, né? E participou por vários torneios, vários campeonatos. e através aí da empresa Vocim Esportes, né? A empresa aí do nosso amigo Juarez e do Paulo Vogel. Então a gente encaminhou o nosso atleta Henrique lá para Minas Gerais. E, é, não é nada fácil, né? Foram várias viagens, né? Mais precisamente, três viagens aí até a gente conseguir a aprovação. O Henrique passou por vários testes, né? Várias, na verdade, lá não é peneira, né? Como se diz aí na linguagem do futebol, são atletas monitorados, né? Que já vão até lá. Mas ele passou por três vezes, né? Esse teste aí. O primeiro ele foi com monitorados, na segunda ele já integrou ali juntamente o pessoal da base e na terceira também voltou a treinar com o pessoal da base e depois foi aprovado, né? Uma viagem longa, cansativa, a gente dorme em alojamento, a gente dorme em pousadas, né? Mas é uma vitória, né? A gente fica muito feliz e o Henrique é um menino de ouro aí. Com certeza. É com muita emoção mesmo. Eu imagino que a sensação deve ser essa. Agora com a última semana do mês de novembro, dezembro já está aí. O ano letivo também no colégio se encerra e o Henrique vai, né? Junto com a família para Minas Gerais tentar a sorte, mas eu diria mais do que isso. E dar um passo adiante em uma caminhada que vai ser longa, mas que nós desejamos toda a sorte. Henrique, estava até nervoso o Henrique um pouquinho e eu até brinquei. Vai ter que se acostumar a dar entrevista, porque lá em Minas Gerais o pessoal, a imprensa lá é forte e também tem o Galo Mineiro na cobertura do título nacional. O que dá para falar sobre essa experiência para você chegar lá na cidade do Galo, o CT do Galo Mineiro, com tantos atletas? Deu para ficar um pouco nervoso? Já imaginava que ia ser aprovado? Como é que foi, Henrique? Prazer estar conversando contigo. Primeiramente, boa tarde a todos. Cara, foi a realização de um sonho, né? Estar lá no Atlético Mineiro, um dos maiores clubes do Brasil. E não foi fácil, cara. Não foi fácil passar por uma série de testes. E, cara, é com uma enorme emoção, né? Que eu fui aprovado. Quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz. E, principalmente, a minha família que me ajudou também. E, com certeza, pessoal, temos um tempinho aqui também cruel, mas não vai ser com esse tempo que se começa em 2022 com muita alegria. Henrique, o teu pai até falou sobre essa trajetória, esse início, desde os sete, né? Campo, salão, o que dá para dizer? Tu joga os dois, mas agora vai ter que ser no campo. E a ideia, o sonho, é ser profissional. Não, cara, eu comecei jogando futsal, mas agora é o foco ao campo, né? Esse ano eu sou sub-12, mas ano que vem eu vou jogar pelo sub-13, da base. Mas agora é foco total no campo. Agora eu estou jogando aqui, em Eristin, jogando o Campeonato Municipal de Futsal, pelo São José. Mas daí depois, é uma outra história. Daí vamos focar no campo agora. Vamos focar no campo. E, professor, eu imagino que também a cabeça está em outro lugar, mas ao mesmo tempo tem esse Campeonato Municipal. Nós, no Jornal Bom Dia, acompanhamos muito o Municipal Primeira Divisão, na Segunda, e o de base vai ter aquele mesmo abraço, tá? Só para dizer que está caindo a garoa. eu queria te perguntar, Noronha, em relação a, agora, essa reta final, também já chamando um pouco do São José, que é um colégio que em Eristin tem uma tradição muito grande, no Campeonato Municipal, o que representa isso. E, claro, dizer que o Noronha tem que conquistar mais um título, pelo menos aqui, no Municipal, para depois, talvez até para terminar com chave de ouro, essa tua trajetória, pelo menos em 2021, nunca se sabe, talvez no futuro, possa retornar ou não. Também tem aquele sentimento do dever cumprido e que vou terminar o meu serviço aqui para depois ir junto com o filhote para tentar esse sonho do profissional, né? Isso. Na verdade, o Henrique, ele joga, acho que no ano de 2019, né? Ele foi artilheiro já do Fraudinha. Esse ano, a gente já está no Mirim, né? Estamos disputando as semifinais do campeonato, né? Até vai ser domingo agora, Semifinal. E agora, a gente precisa coroar, né? A saída dele, a saída dele daqui de Erechim, com certeza, com os amiguinhos deles, os outros estudantes aqui do colégio, né? Que fazem parte da escola de esporte São José. Qual que é o jogador que tu está se inspirando para ano que vem e do Galo? Já dá para dizer que tu virou um atleticano? Cara, não vou mentir. Eu torço para o Grêmio, mas agora o meu clube é o Atlético Mineiro. E o jogador, cara, tem vários, tem Nath, tem Hulk, tem Zaratio, mas o que eu mais estou me inspirando mesmo é no Hulk. No Hulk, qual posição? No Hulk, ele joga no ataque, ele joga na ponta direita, na ponta esquerda ou também no centroavante. E tu joga? E eu jogo no meio ou de volante. Meio campo? Meio campo. Vai ser ali. Mas o Hulk, se colocar ele um pouquinho mais para trás, acho que a resposta é a mesma. Eu estou para dizer que o Hulk, em 2021, é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas, eu acho que a experiência é boa porque vai servir para quem sabe. Mas tu é canhoto ou é destro? Sou destro. Ah, é destro, então já não dá para dizer que é Hulk. Tem outros nomes ali também que passam pertinho. Henrique, agora é pensar em 2022, terminar também o que tem para ser feito em 2021. E eu quero desejar aqui para ti que tu tenha uma caminhada brilhante em 2022. Não vai ser fácil. 13, 14, mas que a gente chegar lá no ano de 2017 já esteja brilhando ali nas copas futebol júnior e todas elas. Ah, cara, agora o foco é 2022 e vamos para cima. Agora o foco é total. E é isso. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Valeu, Henrique. Professor, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e desejo sorte nessa reta final também e que no ano que vem dê tudo certo. Nós queremos muito ter um Erestinense brilhando no futebol nacional, coisa que há algum tempo não acontece. Quem sabe essa joia seja lapidada, não por mais mãos Erestinenses, mineiras, mas o pai que é Erestinense vai estar com certeza na torcida e fazendo, não tenho dúvida nenhuma que o máximo que for preciso. Com certeza. A gente vai fazer o possível e o impossível para ele seguir essa carreira, esse sonho dele e o dom que Deus deu para ele. Realmente, isso é um dom. São poucos que nascem com isso, então, a gente tem que trabalhar. E, mais uma vez, muito obrigado. e o Jornal Bom Dia. A gente agradece e parabéns por todo esse trabalho que vocês vêm realizando dentro das quadras, no municipal, com as equipes, com as categorias de base, principalmente. Parabéns mesmo. A gente precisava disso aqui para a Erestin. E, assim, é só gratidão. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos esperar que 2022 seja um ano para coroar, quem sabe, daquilo que eu falei, um atleta da casa, cria de Erestin. Boa sorte do mundo. Mais uma vez, insisto em repetir para o Henrique. Foi um prazer ter conversado com todos eles hoje. E, Erestin, fiquem de olho, fiquem atentos na base, que ano que vem vamos vir com muita força. Não só o Henrique, mas também aqui em Erestin com o trabalho que deve permanecer. Muito bem, Leandro. Nós desejamos todo sucesso para o Henrique representando o nosso município país afora. Um abraço para ti, Leandro. Boa terça-feira e ótima semana para todo mundo.